Young, és um Wack Black semestria Quando rima e rapidamente és confundido com o indivíduo sofrendo de epilepsia Pra piorar te juntaram com o palhaço com a mesma anomalia Vos garanto que os não haverão nenhum espanto E pro vosso prato sairão daqui machucados e machucados Do que os ovos que a Isabel dos Santos vendiam Nem que fosse a fonte de energia de certas máquinas e celulares O vosso rap não bateria Nem que a tinta da vossa caneta fosse feita com a solução de aço de sulfúrio O vosso rap não bateria Nem que atuasse numa banda contendo todos os instrumentos musicais O vosso rap não bateria E nem que passasse a vida a conjugar o verbo bater O vosso rap não bateria Angola Vang tem um hino conhecido no mundo inteiro Mas vocês só avançam se forem em direção ao retrocesso E mesmo se o GG da TPA fosse o vosso conselheiro Nunca conseguiriam atravessar a estrada do sucesso Se o talento fosse massa corporal Nós seríamos obesos mórbidos E os seus corpos esqueléticos Patéticos fazem com que o conteúdo de MCK pareça banal Porque a vossa trincheira de ideias não garante uma boa nutrição espiritual Esquizofrênicos de hoje em diante vão nos levar ao mal Segundo o Kid, Manuel Sebastião Tu e a ignorância São dois lados da mesma moeda E separar-vos é impossível É muito forte o teu laço com a perdição Tanto que esse é o décimo quinto ano Perambulando pelos caminhos Duas estupidez em Coreia Suraya, teu conteúdo é básico A tua linha de pensamento sempre foi curta e insignificante Mas estás a romper em Angola com barras que escreveste em Moçambique Parabéns pela primeira vez na vida pensaste distante Agressão A cada palavra minha é uma chave que abrirá uma porta que te fará entre em depressão Eu sou melhor do que tu pego no que tu pensas entrego num serrelheiro e mando lixar a tua opinião E é melhor que não te armes em chato porque se eu ativar o meu lado Israel Vocês irão descer arrastar até o Afeganistão Você nem consegue ingerir o que entra no vosso próprio estômago Ambos têm problema de gestão Se tiveres na via expressa alguma coisa com meio respeito e exatidão Porque se entrares na minha faixa de rodagem vas em contramão Dramatizas muito porque não estou a ver só que a minga não quer ação Só pode ser a corrente elétrica que trouxe este gão Parvalhão Alprão Altrapão Alpão Bijão Parvalhão Cacão 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 Cusão Boi Tem a menina daqui rima com a um Paisão Não podem continuar a mandar boca nas redes sociais mas a verdade é que Vocês não dão trabalho Nós calculamos a força e o deslocamento que vocês fizeram até aqui e deu igual a zero Vocês não dão trabalho Dá-lhe igual a cuidar de uma bebê que não chora nem defeca à toa Vocês não dão trabalho Então vocês dois juntos representam bem a função pública angolana Vocês não dão trabalho Dê, 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 dê Dê, 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 dê Obrigado.